Nas ruas da cidade No passado revivo fantasia Os pedaços de alguém que eu guardei nas lembranças do coração Sonhos que me levam a loucura Parece uma doença essa tortura Sem te achar te perco até de mim Vai a noite, vem a madrugada Eu nesta paixão alucinada Não aguento mais viver assim Quero o seu amor de qualquer jeito Eu te amo, eu te quero, eu te aceito Os seus erros eu já perdoei Quero o seu amor de qualquer jeito Eu preciso esquecer, não tem jeito Eu preciso esquecer que chorei Nas ruas da cidade Te busco todo dia Mas eu volto pra casa buscando os pedaços do coração Nos becos do passado revivo fantasia Nos pedaços de alguém que eu guardei nas lembranças do coração Sonhos que me levam a loucura Parece uma doença essa procura Sem te achar te perco até de mim Mas a noite vem a madrugada Eu nesta paixão alucinada Não aguento mais viver assim Quero o seu amor Quero o seu amor de qualquer jeito Eu preciso esquecer, não tem jeito Eu preciso esquecer, não tem jeito Eu preciso esquecer que chorei Quero o seu amor de qualquer jeito Eu te amo, eu te quero, eu te aceito Quero o seu amor de qualquer jeito Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Quero o seu amor de qualquer jeito Eu preciso esquecer, não tem jeito Eu preciso esquecer que chorei Amoré